Olá! Olha nós aqui juntos outra vez para mais um vídeo, para mais uma mensagem. Mas antes de passar o que sinto aqui no meu coração hoje para vocês, gostaria de relembrá-los que este canal foi criado apenas para passarmos mensagens de fé, de esperança, motivação, inspirar as pessoas a serem felizes, a serem mais confiantes na vida, porque também é disso que eu preciso como ser humano que também luta, que também tem sonhos, tem projetos e desejo muito realizar e concretizar cada um desses sonhos e desses projetos, que ao longo dos anos também vou carregando dentro do meu coração. Não vamos aqui jamais falar mal de instituições, falar mal de pessoas, criticar situações. A missão aqui é trazer histórias através de mensagens, e através de mensagens também contar algumas histórias, mas tudo com um sentido, tudo com uma prática real da vida que vai nos servir para o dia a dia. E hoje eu quero contar uma história para vocês que aconteceu num reino distante, no tempo que os castelos eram grandes habitações, ainda tinham reis, príncipes, princesas, súditos. Num desses reinos, um príncipe chegou à conclusão de que já era tempo de arrumar um casamento, mas para isso precisava de uma companheira fiel, honesta, sincera, que o ajudasse então a governar com justiça todo aquele grande país. Chamou ali seus mensageiros e mandou que se publicasse por todo o país que moças que estivessem na idade para arrumar um casamento, para casar, que elas deveriam em determinado dia comparecer a aquele castelo. Diz a história que no dia marcado apareceram ali mais de mil moças, todas bem vestidas, animadas, esperançosas, uma dizendo para a outra ele vai escolher a mim e era aquele converseiro e que a tinha no meio daquele tanto de moça, tinha uma que se chamava Sara. Estava lá, tímida, com um vestido não muito bonito, era pobre e dias antes, até para falar da pobreza, das dificuldades que ela passava, ela conversou com a sua mamãe. Mamãe, será que o príncipe irá me escolher? Somos pobres. Será que ele vai olhar para mim? No dia lá vão aparecer moças bem vestidas, de todas as classes sociais, muitas superiores a nós. A mãe dela a incentivava. Sara, é um decreto, você precisa ir. E, claro, você tem todos os requisitos, você tem todas as qualidades para ser a escolhida. Porém, se não for, a vida segue. Outros planos aparecerão para a tua vida, outras preparações. Um dia dará certo, mas quem sabe dessa vez, você já consegue. Vamos com confiança. E ela estava lá, tímida, mas não foi naquele dia que o príncipe fizera a sua escolha. Naquele dia, ele apenas disse, agradeço a presença de todas vocês, não as conheço, por isso hoje não posso tomar nenhuma decisão, não posso fazer nenhuma escolha, porém, vocês levarão para as suas casas, cada uma, uma sementinha. São sementes de flores. E daqui a seis meses, vocês voltem aqui em determinado dia, falou o dia, e aquela que me trouxerá a flor mais bonita, terá provado que foi a que bem melhor cuidou da sementinha. Essa será a escolhida. E assim fizeram. Foram cada uma para as suas casas, Sara também pegou a sua pequena semente e levou. Acontece que, para a sua tristeza e para a tristeza e preocupação também de sua mamãe, os dias foram passando e aquela sementinha não germinava, não nascia. E foi um mês, dois, três, até que no sexto mês, o prazo final, a semente não germinou, não apareceu a flor. E Sara ficou com medo de ir ao castelo. Sua mãe disse, não, Sara, fizemos tudo o que podíamos. Infelizmente, a semente não nasceu, não germinou, não brotou flor nenhuma aí. O príncipe terá que entender? Vamos a si mesmo, vamos respeitar a lei. Sara, muito obediente, foi. E quando chegou lá no castelo, ficou recanteada, enquanto todas as outras moças galanteadoras, otimistas, se apresentaram, cada uma com uma flor mais bonita. Todas estavam com um vaso e uma flor na mão. Tinha cravo, tinha rosa, tinham as dálias, todos os tipos de flores tinham ali, cada uma mais perfumada, com a outra, tudo colorido. Quando o príncipe foi anunciado que o príncipe entraria, todas ficaram em posição e o príncipe de onde estava olhou para todas, todas com as belas flores. Só percebeu uma moça que não tinha uma flor na mão, estava com um vaso vazio com a sua terrinha, provando que a semente estava ali, que ela fez de tudo, que ela cuidou, mas não tinha flor para oferecer ao príncipe. Quando o príncipe olhou aquele movimento, ele apontou o dedo para Sara e a chamou. Você, você será a minha esposa, você é a escolhida. Sara se assustou muito, sua mamãe ainda muito mais, as outras moças ficaram boquiabertas, afinal, estavam bem vestidas, traziam consigo as flores que foram a elas requeridas, cuidaram das suas sementes. mas quando o príncipe começou a falar, olha só a surpresa, ele falou para todas as moças, nenhuma de vocês tem os requisitos, as qualidades para serem a princesa, não podem governar comigo nesse reino, vocês são mentirosas, vocês tentaram me enganar, me ludibriar, todas puseram as mãos na boca assustadas como se fossem caluniadas, aí ele disse, todas vocês, inclusive essa moça que está aqui, receberam uma sementinha estéreo, nenhuma semente tinha a condição de germinar e se transformar numa roseira, todas vocês mentiram, colocaram outras sementes nos lugares, essa aqui, qual é o seu nome, moça, ela, Sara, Sara, trouxe a verdadeira flor que eu precisava, ela trouxe a flor da honestidade, assim, casaram, foram felizes, fizeram um governo justo e como diz toda a história, viveram felizes para sempre, aqui está, através dessa história, a mensagem, ande pela verdade e a verdade te libertará, mesmo que alguma situação peça para a gente arrumar uma mentirinha, uma desculpa, não faça isso, mesmo que a verdade por um momento te faça sofrer, lá na frente, ela te justificará, Sara sofreu, a semente não nascia, mas em momento nenhum ela pensou em substituir a semente, em momento nenhum substitua a semente que Deus lançou nos canteiros do seu coração, que delas nasçam flores de honestidade, flores de sinceridade, flores de verdade, essa é a mensagem de hoje, que Deus te abençoe, que a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teu coração, Deus seja sempre louvado. abençoe,